Camila Rodrigues, vamos dar uma relaxada, vamos dar uma aliviada, porque, meu amigo, eu acho que o povo que dá a direção da Record não gosta de mim, viu Camila? Eu acho que a direção da Record não gosta do Oloage de jeito nenhum. Mas ama Camila, ama Camila. E Camila Rodrigues, ela recebeu uma difícil missão, uma complicada missão de passar uma temporada às margens do Rio Araguaia. A Camila está lá em Aruanã, e olha isso aí. Ei, paisagem bonita, né Camila? Boa tarde para você. Oi, Eloares, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Eles gostam de todo mundo, mas eu realmente posso dizer que talvez eu seja uma preferida, quem sabe? Olha só esse cenário meu de hoje. Hoje eu estou em terra firme, estou aqui na Praça Central da Cidade, Praça Couto Magalhães. Inclusive, é bem ali pertinho que a gente vai montar a nossa Arena Record. Vai trazer muita diversão, animação, brincadeiras e brindes para quem vier visitar, para quem que vier passar essa temporada com a gente. A expectativa do governo de Goiás, mais de um milhão de turistas, visitantes, pescadores passando não só por Aruanã, mas por outras cidades também, distritos, banhados pelo Rio Araguaia nessa temporada de junho e julho. Hoje, Eloares, a gente acordou bem cedinho, já deu uma volta de barco por aqui. A gente percebeu que os montadores hoje, eles não estão atuando do jeito que a gente mostrou ontem, né? A gente consegue ver, inclusive, ali na Praia do Cavalo, que está um pouco parado. Por quê? Eles estão aguardando o material chegar, o bambu, a madeira, a própria palha, mas eles disseram que vão retomar o trabalho após o almoço. A gente viu os carregamentos chegarem aqui no porto, então eles vão retomar esse trabalho. Eu quero destacar aqui uma coisa muito legal, os afluentes. O Rio Araguaia tem sete afluentes catalogados e um desses afluentes é o Rio Vermelho, aquele que nasce ali na região da cidade de Goiás. Eu vou pedir para o Juscelino Noleto tentar mostrar para a gente, não sei se vocês vão conseguir ver a cor da água, porque é neste ponto aqui, Eloares, que o Rio Vermelho encontra com o Rio Araguaia. A gente consegue ver, não sei se vocês vão conseguir ver a coloração, essa mais esverdeada é o Rio Vermelho e essa de cor mais escura é o Rio Araguaia. Muito legal, a gente visitou aqui, a gente andou de barco por essa região. A gente viu boto preto, boto cor-de-rosa, viu uma gama aí também de espécies de aves, um cenário maravilhoso, deslumbrante. E eu também quero dizer, vou pedir para o Juscelino mostrar para a gente aqui, derivar um pouco a nossa direita para mostrar a Praia dos Índios. Ali já é Mato Grosso, a gente está bem na divisa de Goiás com o Mato Grosso. Luares, ontem a gente estava falando sobre essa questão do Rio recuar, a expectativa do pessoal aqui é recuar cerca de 10 metros. A gente consegue ver pela Praia dos Índios que eles já estão no Rio para aproveitar toda essa beleza natural. Então a gente já consegue ver a chegada de alguns turistas, eles me disseram que não vão ficar até a temporada de julho, vão ficar aqui cerca de 15, 20 dias para aproveitar essa brisa, esse ar fresco, essa paisagem que eu estou aqui numa luta difícil de ficar aqui respirando esse ar puro, viu Luares? Mas eu sei que você vem, então está tudo certo. Camila, aqui em Goiânia e em algumas cidades do estado, caiu um chuvisco durante a noite, madrugada. Aí choveu também ou não? Eu vou te falar um negócio, ontem a gente estava suando à noite, aqui é muito quente, deu uns 33 graus mais ou menos a temperatura que eu consegui observar ontem. Hoje amanheceu gelado, um vento, agora não está mais, né? O Juscelino está até olhando aqui para mim, como assim Camila? Mas hoje amanheceu, a gente acordou ali por volta das 6 horas da manhã, estava muito gelado. Quem é alérgico, tem rinite sinusite, adora essa mudança climática repentina. Mas sim, a temperatura caiu um pouquinho aqui sim, agora está voltando a ficar quente novamente, como é conhecido a Aruanã, né? Que é bem quente mesmo. Volto com você. Olha aí, essa imagem inclusive ontem que a gente encerrou o programa, né? O Boto, cor de rosa, né? Que está nessa imagem. Olha que imagem linda, né? Foi o Giovanni que captou, através do drone, o Boto se exibindo aí para a câmera do Giovanni, né? Mostrando uma das belezas do rio Araguaia, né? E nessa época, como a água vai secando um pouquinho, vai aumentando a quantidade de peixe, os motos se alimentam de peixes. Daqui a pouco a Camila volta. Camila, eu já fiquei sabendo que você está preparando uma reportagem especial. Já teve inclusive lá com os índios, né? Com os carajás, né? Daqui a pouco você volta trazendo aqui mais informação para a gente sobre a temporada do Araguaia, né? Que a Camila está acompanhando lá em Aruanã. E logo, logo, a Record vai mostrar tudo. Vai acompanhar a festa, vai percorrer, vai mergulhar junto com os turistas aí nessa temporada do Araguaia. E você vai ver tudo aqui na nossa tela. Camila, até daqui a pouco, viu? Nossa festa, né? Nós vamos fazer programa ao vivo, vai ter brincadeiras. Nossa participação, muito importante. Eu vou estar lá, toda a equipe também, lá no Rio Araguaia.